Aqui no Brasil, não. A gente tem, inclusive, na lei, crimes contra a honra. E honra é algo totalmente subjetivo. Essa Constituição brasileira, eu defendo que ela tem que ser mudada. Não sei se agora é o cenário ideal. Eu tenho medo. As pessoas que estão aí na Câmara, no Senado, tinham medo de ser mudada. A gente precisa se decidir antes de mudar uma coisa tão forte assim. Mas precisa ser mudada com certeza, porque tem muitas lacunas. Só de não garantir liberdade de expressão como garantia máxima de um direito... Então isso dá direito a várias interpretações. Eles podem interpretar do jeito que eles bem entenderem. E aí tomaram as decisões, por mais absurdas que sejam, baseadas no que interpretaram da Constituição. Então ela tem várias falhas, essa Constituição. E com certeza precisa ser mudada. Sim. E a gente está vivendo um mundo que essas empresas, agora cada vez mais, cerciam a discussão. E controlam. Existem muitos criadores hoje em dia que eles têm certo medo de falar certas coisas. Eu dou um exemplo que é bem claro e ninguém pode discordar de mim, porque todo mundo já viu isso. Muitos influenciadores se controlam para não falar a palavra coronavírus. Sim. Nas suas palavras. Porque o algoritmo pega essa palavra e corta o engajamento. Por que eles ficam com medo de falar uma palavra? Esse é o poder que as plataformas têm quando eles criam regras que cerciam a opinião de uma forma burra. falar coronavírus por algum motivo é um flag lá que vai... O Trump perdeu as redes dele, né? E aí o Talibã lá está com as redes dele intactas. Pode falar o que quiser e tudo certo. Eles falam um monte de merda nas redes do Talibã? Meu, um ditador. Mata. O cara mata pessoas. Decapita. Mas aí eu defendo que ele tem que ter rede mesmo. Mas aí ele tem a sua liberdade de ir no Twitter, de falar e tudo, mesmo sendo um ditador. Acredito que o Trump tem o direito dele, ex-presidente dos Estados Unidos, eleito... Eu também acho um absurdo. De ter a rede dele. Até hoje ele não conseguiu de volta as redes sociais nas plataformas. Isso em 2021 é ser banido do convívio social. Exatamente. Tudo acontece na internet, né? Quando caiu, foi mês passado que caiu. Meu, eu me senti assim, em outro planeta. O que está acontecendo no mundo, né? Sim. A gente fica... Não sei viver mais. Exatamente. Tudo acontece nas redes sociais. Até para emprego. Muita gente, né? Na pandemia ficou sem emprego e tal. E conseguiu uma fonte de renda através da internet. Então cada dia está mais importante na vida das pessoas, né? Essas plataformas.